Eu acho que foi uma oportunidade também de revelar outros compositores, como a Raquel Martins, que fez a música desde o Farol. Nessa música eu participei só como letrista, mas foi até uma novidade pra mim, porque costumou fazer mais a música. E foi legal, porque aí eu trouxe essa outra linguagem que a Raquel tem na sua composição. Teve também o sax que a Bia fez, a Bia Clemente também é uma parceira. E acabou dando essa sonoridade nova até pra minha música. Nada como um beijo, né? Nós dois parados no meio da rua. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?